Música Tem bola rolando, são os primeiros movimentos do primeiro tempo, começa a decisão da Copa do Brasil Copa do Brasil 2010, primeiro jogo, o Ganso no capricho, no canto, Lee, uma defesa meio estranha do goleiro do Vitória Foi defesa não, foi bola na trave, bola na trave, Ganso, bola na trave, quase o primeiro do Santos Parar tocando com o Enzo Robinho Jogada de ultrapassagem, ela vem parar pela direita, levantou a cabeça, caprichou no cruzamento, a bola passou, olha o gol Gol É do Santos Santos Neymar Neymar faz o primeiro O Santos sai na frente, veja, cruzamento do Pará Neymar fechando na segunda trave Se antecipou, Rafael Cruz deixou a marcação O Neymar passou na frente de Rafael Cruz Neymar, de barriga O Santos sai na frente Neymar Um para o Santos, zero para o Vitória É o garoto Lá vem Neymar Alexandro Tenta a jogada de linha de fundo, tentou passar no meio de dois, acreditou, se deu bem, Alexandro faz o toque pro Robinho, pra fora Robinho perdeu Pará Puxa pro meio, faz o toque, abrindo o espaço pela direita, Ganso, já viu a ultrapassagem do Wesley, faz o toque, Robinho pede o cruzamento, cruzamento, passou por todo mundo, Neymar perdeu Passou pelo André, pelo Robinho, chegou no Neymar Neymar Faz o toque na entrada da área Robinho, do jeito que ele gosta, colocado ali Olha a sobra, André, sem ângulo, bateu cruzado Pegou o Ganso Santos tá ganhando com o gol de Neymar E ele tá no mano a mano Costuma ser perigosíssimo assim, Neymar Ajeitou, pega o Rodrigo, caiu Pênalti Pênalti Neymar Derrubado, Neymar É pênalti a favor do Santos Veja aí, pênalti claro Ele atinge a perna direita do Neymar Neymar contra Lee São dois garotos Neymar ainda mais jovem do que o Lee Pode ser o segundo do Santos Momento de grande expectativa na Vila Autoriza a Gaciba Partiu o Neymar Pensou, bateu o pênalti Defendeu o Lee Foi de cavadinha Alasidane, Alalo Cobreau No meio do gol, o Lee pegou Vaias pra Neymar Vaias pra Neymar na Vila Ganso Passa no primeiro lance Boa bola pro Pará Bateu pro gol Lee defendeu Começa a brilhar A estrela do goleiro Lee Primeiro pegou um pênalti Agora defendeu essa do Pará Marcel tá na cobrança Marquinhos também Marquinhos bateu no canto Gol É do Santos Marquinhos veio comemorar no camarote Com Kegginson Com Madson Marquinhos ergue Neymar Marquinhos na cobrança de falta A bola bate na trave e entra Marquinhos É o segundo gol do Santos Marquinhos Marquinhos Dorival Júnior tirou 3 dos 4 convocados Deixou o Neymar que perdeu um pênalti com cavadinha E o Marquinhos que entrou fez o gol E lá vem ele mais uma vez Olha a chance Lee defendeu Neymar O ataque do Santos ainda é perigoso O Neymar driblou Abriu espaço na linha de fundo O Neymar cruzou Olha a chance Olha o gol Os jogadores do Santos pedem um pênalti Ainda cabe parar Bateu É pressão do Santos Vita Gaciba Vitória do Santos Nos primeiros 90 minutos O Santos Vence em casa Vence na boa